Pessoal, olha só como é que tá ficando aqui onde a gente tá aleirando aqui o pé do milho. Aqui a gente já fez a cobertura manual e agora a gente tá aleirando aqui pra um pouco proteger o adubo, né, pra não evaporar, não desperdiçar. E como a nossa terra é meio ladeira, quando chove aqui dá uma espancada muito forte e ele acaba dando muita erosão aqui no meio da roça, então vai proteger também. Já não vai dar tanta erosão. E questão do milho aproveitar mais os nutrientes, né, pessoal, porque ele cobre, essa primeira parte aqui ele cobre do milho, né, onde dá aquele primeiro gomo ali em cima, ele solta mais raiz, é mais fácil de captar os nutrientes aí e o adubo que a gente tá colocando, né. Então, olha só, vocês vejam aí como é que tá ficando. Ó, ele cobre bem o pé do milho. Olha só. Olha aí, pessoal, lá pra cima a gente já fez tudo e agora falta só um pedacinho aqui no meio agora. E é isso daí. Vamos ver agora como é que vai se proceder aí quando chover, tá marcando bastante chuva, vocês podem ver que pelo tempo aí, tá marcando bastante chuva pra cá agora, chuvas fortes, então a gente aproveitou fazer isso antes, né, porque assim que chover já vai derretendo o adubo ali e não leva até, né, pessoal, da erosão aqui, acaba levando tudo a parte boa aí, o adubo, a parte boa da terra aí, acaba levando tudo pra baixo, né. Então, assim, vai segurar bastante aí, não vai dar erosão e vai segurar o adubo ali no pé mesmo, conforme vai chovendo, vai derretendo o adubo, o milho vai pegando ele mesmo ali mais fácil. Então, é isso aí, ali tá o açude de baixo, esperando uma chuva também pra dar uma... ainda tem bastante água, mas não tá até em cima, né. Mas é isso aí, pessoal, hoje só mostrando pra vocês aí como é que a gente tá fazendo pra aleirar mesmo, ok? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. E aí